Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo! Bem, vamos continuar aqui a aventura aqui do Pokémon Crystal! Mas antes de entrarmos na Sprout Tower, vamos só aqui... Não, acho que ele já estava... Espera aí... Sim, já estava, não é necessário essas mariquises. Bem... Eu gostaria de apanhar um Pokémon... Dava jeito, apanhar um Pokémon... Pois eu não gostava de lutar com o líder de ginásio... Só com um Pokémon... E o que é que acontece? Aqui na torre, em meio dos Pokémon são Bellsprouts e... Contra Pokémon dos jogadores não vão ter muito êxito. Mas vamos ver o que é que conseguimos fazer aqui... E vamos começar a lutar. Começa logo aqui... O combate. Bem... Este é o segundo episódio que estou a fazer aqui. Cá está... O típico Bellsprout. O típico Bellsprout. Vamos encontrar muitos durante esta caminhada. Hoje o objetivo deste episódio é... Concluir todos os combates aqui da Sprout Tower. E... Este é o objetivo máximo. Como é lógico. Mas se tivesse para apanhar também um Pokémon... Para nos ajudar aqui na caminhada... Isto seria perfeito. Porque só com o Cyndaquil... A tarefa é complicada. E eu não estou sempre a ir voltar ao Poké-Centro... Para estar a recuperar os meus Pokémon. Não vai dar jeito. Já está. Cyndaquil derrota mais outro Bellsprout. Se tivesse já um ataque de fogo... Ainda mais fácil era. E mais rápido. Pode ser que seja em nível 11. Cá está. Mais um ataque. Com ataques de erva não. Vais muito longe. Digo já. Meu querido Bellsprout. E cá está. Vamos lá ver se é nível 11 que eu... Recebo o Ember. E não é. Está complicado. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Esta subida. Ah não. Neste caso é descida. O que é que há aqui? Paralyze EO. Vamos continuar. Mais um treinador aqui. Não nos deixou em paz. Vamos lá ver. Aposto que terá mais Bellsprouts. E... Cá está. Bellsprout. Acho um Pokémon muito estúpido este. Eu gosto. Eu gosto até da evolução dele. Victory Bell. Esse eu curto mais. Mas mesmo assim não deixa de ser um Pokémon um pouco inútil. Mas a vantagem é que pode ser derrotado muito facilmente. Cá está. Menos um. Dá o Sprout novamente. Para não variar. Eu acho que o Mucinho da Quillotando a nível 11 já devia derrotar este gás logo à primeira. Galera. Não sei. Digo eu. Nem. Mas... Também que o tackle é um pouco complicado. Eu preferia ter o Ember. Era muito mais fácil. E também digo já. Dava jeito de outros Pokémon. Porquê? Porque eu... Vou lutar com o meu rival. Ele muito provavelmente já tem o Water Gun. Como ataque. Pistola d'água. E eu... Conhecido com ele. Vai ser muito complicado derrotá-lo. Se calhar um Bellsprout. Até dava jeito agora a curto prazo. Pou conseguir derrotar. Mas mesmo assim não está a aparecer nenhum Pokémon. Até parece que o Zé Repel. Mais um Notador. Cá está. Mais um Bellsprout. Para não variar. E o Zé Repel. A sorte deles é que eu ainda não tenho o Ember. A sorte deles é que eu ainda não tenho o Ember. Se eu tivesse o Ember. Se eu tivesse o Ember. Era já muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Se eu tivesse o Ember. Mais um Bellsprout. Cá para mim. Só prende o Ember. Quando chegar a nível 100. Oi. Ah. Quase. Mais um Bellsprout. Para não variar. Faz um ataquezinho. Lá está. Muito bonito. É muito efeito. Não causa muito efeito. Quarto não. Será que é agora a nível 12? Tem que ser. Tem que ser. Toma. Finalmente. Já não era sem tempo. E agora vai ser a primeira. Claro. Claro que agora é a primeira. Né. Cá está. Pum. Oh. Lá está. Muito mais fácil. Minha tarefa acabou de ficar facilitada. E agora só faltava encontrar aqui um Bellsprout. Ao menos. Já estou quase a chegar ao fim e ainda não encontrei Pokéons nenhum. É estranho. Quando eu quero nunca encontro. Vamos lá. Este só tem um. Nível 6 já. Estão aqui um bocadinho mais fortes. Mas não fortes o suficiente para o meu Cyndaquil. Que vai derrotá-lo à primeira. Oh. Oh. Ah está. Super effective. Não deram para nível 13. Também já dão mais dinheirinho estes aqui. Opa. Mais um jogador. Sage Neo. Bellsprout. Para não variar. Claro. Estou farto de Bellsprout. Se não é que ele vai dar conta dele. Está muito rápido. E lá está. Mais uma vitória. Até parece fácil. Nível 13. Trefa ficou muito mais facilitada. Mas quero ver como é que eu vou derrotar o meu rival. Vai ser bonito. Mais um. São todos iguais. Engraçado que aqui as pessoas são todas iguais. Mais um Bellsprout. Nível 7. Tum. E... Foi à vida. Já. Ute. Ute. Esta não estava à espera. Já não me lembrava. Mas também penso que será fácil o retal. Não digo à primeira. Mas também da segunda. E mesmo assim à primeira. Muito bom O Sindacul está altamente treinado Bem Se não me engano, o meu rival está aqui em cima O que é que vai acontecer? Eu não vou lutar com ele, já Fazer um corte e vou só E só regresso quando já tiver um Pokémon Na minha equipa Se esse é do tipo erva Vou tentar procurar E quando o conseguir apanhar Irei regressar, até já Pessoal, regressei muito rápido Eu pensava que o Sindacul só evoluía a nível 16 Afinal é a nível 14 já Estava aqui à procura de Pokémons E pronto, eu só voltei mesmo Para gravar este acontecimento O Sindacul é evoluído para que lava Pensava que era a nível 16 Porque por norma Os Pokémons principais são a nível 16 Mas este foi mesmo A nível 14, muito cedo Já perdi a oportunidade de apanhar um Bellsprot A nível 5 E um Growlite A nível 5 também Matei isto sem querer É pena Eu agora não vou amassar com isto Porque isto não interessa Ah pá Peraí Vou me enganar aqui Ah pá Enganei Feliz Se calhar vou mesmo apanhar este Pidge Se calhar Para dar jeito Keypack Pokémon Será o nosso primeiro Pokémon Impressivo Vamos lá ver Pidge 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 E o Pidge É o primeiro membro da nossa equipa A ser apanhado Agora o que me dava jeito mesmo Era o Pokémon de erva Com o Growlite outra vez Deixa-me ver se dá para entrar aqui Hum pá Boa Vamos lá ver se há aqui Pokémon Estes aqui são as ruínas Pois é Aqui são as ruínas Que um bocadinho de erva ou isso Se calhar dava jeito Para apanhar Pokémon Se calhar aqui neste lado Não sei se posso passar Posso Como ainda não tenho o Crachá Podia não conseguir passar Ah mas isto aqui já são combates Eu quero Alguma coisa para apanhar Pokémon Se está violeta já Ah Que volta é que eu fui dar A volta que eu dei Meus caros amigos Vejam bem esta volta Bem vamos voltar aqui ao sítio do costume É mais fácil Espera aí Aqui também há caminho Ah saludo Eu não o posso apanhar É pena Vamos lá Legal se parar de preferência Já me apareceu aqui um animal 5 Bem podia ter apanhado Ah Mais um Pidge Não quero Pidge Já chega Então pessoal vou voltar a fazer um corte Só voltei mesmo por causa do Sintraquilo e Volipa Que eu lava Irei voltar quando apanhar O Bellsprout Até já Voltei pessoal Encontrei mais um Bellsprout Vou tentar não matar este Ando lá Ando lá a ver Está excelente Está excelente Eu já nem toco mais nele Está excelente para ser apanhado agora Bem Peck Pokébola E com este Bellsprout E com este Bellsprout Já podemos conseguir derrotar o nosso rival Ando lá a ver E apanha 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 Ai 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 Como é que é possível Digam-me só Como é que é possível Vou tentar Atirar outra Pokébola Tenho que conseguir apanhar Não é? Isto não é nenhum Mewtwo Atenção Vamos lá Vamos lá Toma Pronto Foi só um Só nos quis assustar um bocadinho O Bellsprout Bellsprout Tipo flor Não quero Não quero alcunha Para o Bellsprout E pronto pessoal Vou voltar Quando já estiver Naquele sítio Lá na torre Estão a ver Aquele sítio Mesmo lá em cima Quase pronto ao rival Estão a ver Irei voltar Nesse preciso momento Estão a perceber Nesse preciso momento Pode ser Então vai pessoal Até já Já cá estou pessoal Vamos lá Cá está ele arma A confusão Como sempre E já nos viu Cá está o parvo A falar comigo Eu não acredito Pessoal Mundo Nube Número 590 Afinal Eu não ia lutar contra ele Eu vou começar a inventar Uma rubrica Por cada jogo Que é o momento Número Já no outro Tive o meu momento Número Por causa da floresta Agora é este Eu tive este trabalho todo A pensar que ele está com ele Aqui na torre E afinal não vou lutar Mas pronto Que feliz Já tenho os pokémons apanhados Mas eu penso Que vou lutar com este senhor Aqui que está cá em cima Então vou fazer já uma coisinha Que é Por o Pidgey Em primeiro lugar Só mesmo para ir treinando O Pidgey Pode dar jeito para o combate Pelo o Krasha Então vamos lá ver Final test Tem 3 pokémons E Mel Sprout Claro Típico E eu lanço o Pidgey Eu penso que este combate Se eu ganhar Vai me dar um HM Eu penso que é o Flash Se não me engano Epa Então não falhas Pidgey Então Estás a falhar Há de dizer que ele também Vai estar com o Pidgey Isso não é desculpa Não é desculpa O que é que eu vou fazer Vou trocar de pokémons Eu não me dava jeito De morrer o Pidgey Estão a ver Vou pôr aqui o Kelava Já está super potente E nada lhe fará efeito Cá está Como puderam ver agora Fazer o Ember E irá morrer o Bel Sprout E a experiência E a experiência será repartida Entre o Kelava E o Pidgey E passou para nível 6 Vai ser esse o Espírito Pokémon agora O Toot Este não vai trocar Este não pode ser Este não poderá ser trocado Teria de enfrentar o O Toot Se não me engano É o Pokémon mais forte Deste treinador Vamos lá Opa Como podem ver Já resiste Já tira um pouco mais De HP também Será? Não Mesmo assim ainda não morreu Ah Mas está queimado E agora não posso trocar De Pokémon Meu Deus Não posso trocar Tchau Tchauzinho Aposto que será um Bel Sprout Claro Claro que é Típico Por o Pidgey E trocar Pelu Kelava Novamente O Pidgey dá jeito De ser um pouco treinado Eu gostava de ter um Pidgeot Eu gosto muito deste Pokémon É um Pokémon Muito voador É muito fixe Já está o Bel Sprout Amar-se esperto Mas o mais esperto sou eu Ha 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 Bem Tchauzinho Nós vamos ver se o Pidgey Consegue passar nível também Era engraçado E passou para nível 7 E o Kelava Pronto Fica com os restos E pronto Está feito E já tenho o Flash Já tenho o Flash Isto vai me dar muito jeito Vai me dar muito jeito mesmo Para as cavernas Agora penso que isto é uma Escape Rope Certo Acertei E vamos bajar daqui para fora Já estou farto desta torre É uma torre muito fatela Tchauzinho Bem pessoal Ficamos por aqui neste episódio Oi O que é que se passa Sai da frente Ficamos por aqui neste episódio No próximo episódio Vamos enfrentar Finalmente O líder do ginásio da Cidade Violeta Vamos tentar ganhar O Prima Cracha Vamos lutar contra Pokémons Voadores Vamos ver o que é Que conseguimos fazer Com esta equipa Que é o Kelava O Bellsprout E o Pidgey Bem A equipa ainda é pequenina Mas penso Que chegaremos longe Espero que tenham gostado pessoal Até ao próximo episódio Portem-se bem Tchau